E aí, pessoal, mais uma vez aqui no R2 Cortes, como sempre acontece, nós acabamos de fazer um podcast aqui, saímos agora, acabou desse momento, então vai lá no canal do podcast e dá uma olhada lá, a gente falou sobre o Bicentenário da Independência, que foi maravilhoso, vai lá no assunto, vocês que acham que vai ser mais um papo de história, lógico, é um papo de história, mas é totalmente diferente do que você já viu na sua vida. Foi muito legal. Bom, a gente está aqui com o nosso César, que vocês já conhecem, e está aqui com os professores e historiadores Alexandre Castilho e Zé Eduardo Morelli, e a gente vai fazer agora esse corte que chama Exclusivo, por quê? Porque só vai ver aqui nesse canal. Então não esqueça, gente, dá uma força pra nós, dá um like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Então vamos lá, rapidinho, pra não enrolar muito, vamos começar? Bom, a gente aqui escolheu, né, na verdade eles escolheram aqui durante um pequeno intervalo que nós tivemos, nós vamos falar do José Bonifácio Andrade Silva, que foi um dos ministros aí do Louro, que ajudou muito na independência, foi um dos ministros de Dom Pedro I. Vamos lá, quem começa aí, Alexandre ou o Zé Eduardo? Vamos lá, comece, vamos falar mais sobre o homem. E o José Bonifácio de Andrade Silva, nasceu em Santos, brasileiro, foi pra Portugal, jovenzinho, né, foi radicado lá, estudou lá, foi pros Estados Unidos, estudou mais um pouco, voltou pra Europa, participou daquele tumulto lá na era napoleônica, participou da Revolução Francesa, alistando-se, né, e nesse meio tempo, adquiriu muito conhecimento, muito saber da geografia, geografia política, geopolítica, né, popular geopolítica dos dias de hoje, estudou filosofia, então, o lutar na Revolução Francesa não é só o termo de esquartejar alguém, guilhotinar alguém, mas também, é, porque a Revolução Francesa, ela liberou, né, o culto à filosofia, eu chamo de a filosofia como, a matemática, ela é uma religião, tá, ela é uma disciplina, mas a matemática foi a primeira religião do mundo, e a filosofia também é uma espécie de religião, aonde você entende o sentido do ser, né, o sentido da pessoa, e Bonifácio, ele conseguiu mexer em tudo, ele conseguiu apalpar tudo isso, trabalhou com o meio ambiente, gostava dos índios também, era abolicionista, e toda essa capacidade dele, ele trouxe para o Brasil, mais necessariamente para o estado de São Paulo, foi lá, na época era conhecido como vice-presidente, né, da província de São Paulo, o seu irmão, que eu chamo de Andrada, né, alguns chamam pelo primeiro nome, eu não decorei sempre o primeiro nome, porque sempre aprendi Andrada, e Andrada ficou, chegou a ser o presidente, também foi destituído, porque foi, eu digo que ele foi o cara que inventou a primeira CPI no Brasil, que ele descobriu a roubalheira toda, e mesmo assim, os caras lá que eram os, vamos dizer, os caras que faziam as coisas erradas, expulsaram ele de lá, mas o então imperador chamou os dois lá, e os dois foram ministros, e o Andrada se tornou ministro da fazenda. E José Bonifácio foi influente na independência do Brasil, onde o imperador picou no Brasil por influência dele, decretou a independência, por influência dele e da esposa Leopoldina, então, José Bonifácio é um dos maiores caras da história do Brasil, da geopolítica, da história política do Brasil, da emancipação do Brasil, ela foi concretizada com a assinatura de um herdeiro de Bragança, mas com a mão e o pitaco desse cara, tá? E aí, até no final da vida dele, ele foi achincalhado um pouquinho, porque o imperador ainda deu o título da domitila de Marquesa de Santos, para deixar ele com mais raiva, quando mandou ele embora. E aí, agora o professor José Eduardo pode continuar um pouquinho. Opa, então, eu costumo comparar o, a grosso modo, José Bonifácio a uma espécie de Henry Kissinger, que desempenhou um papel importante no governo de vários presidentes norte-americanos, ou o Sergei Lavrov, hoje, que é para a Rússia. Foi uma grande mente por trás do processo emancipatório brasileiro. Eu costumo não atribuir grandes transformações políticas a personalidades, porque considero as transformações políticas conquistas coletivas, são conquistas complexas, contraditórias, permeadas por interesses econômicos, sobretudo, mas o José Bonifácio é um ícone que, lamentavelmente, é colocado no segundo plano aqui, historiografia do Brasil, né? Eu, como aluno ou como professor, já me deparei com isso, né? Talvez, aí eu coloco na minha análise, talvez uma espécie de ressentimento dos republicanos diante da monarquia, quando a monarquia começou a agredir, digamos assim, interesses também dos oligarcas, dos fazendeiros, no tocante à questão da escravidão e tudo mais. Então, isso acabou... O legado do José Bonifácio acabou ficando colocado no segundo plano, mas, com certeza absoluta, é correto pensar dessa forma, José Bonifácio, né? Maria Leopoldina são grandes figuras no processo de emancipação. José Bonifácio, como já tão fartamente dito aqui para nós, tinha um vasto conhecimento, uma antevisão muito grande de Brasil, de país, de mundo na época, né? Pelo que a gente pode perceber, ele tinha um entendimento muito bom sobre a correlação de forças. Naquela época não existia geopolítica, tá? A geopolítica vai ser uma disciplina posterior que nós atribuímos ao Mackinder, lá da Inglaterra, né? Mas a gente pode dizer que o José Bonifácio já tinha um entendimento muito amplo, né? Veja, esteve na Revolução Francesa, né? Falava várias línguas. Então, é um orgulho muito grande a gente ter esse personagem, ter que colocar esse personagem lá no patamar, estudá-lo e divulgar isso, né? Para a população brasileira que é tão carente de cultura, de conhecimentos históricos, né? Então, eu fico muito feliz e honrado também de estar podendo estar falando sobre essa grande figura histórica aqui. Claro, com Dom Pedro também, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Então, fica aí a reflexão sobre a capilaridade, a importância política, a habilidade política que esse homem teve. Você imagina de fazer política no Brasil do século XIX, gente? É uma coisa inacreditável. Uma época que não tinha internet, gente. Não tinha internet, tinha esses veículos todos que a gente tem hoje. E ter uma identidade, até hoje, digna. Isso, exatamente. Uma identidade política. E um verdadeiro brasileiro, porque ele é nascido no Brasil, né? Então, vai nutrir esse sentimento de pertencimento a uma nação, né? A nação brasileira. Assim como o Simão Bolívar, por exemplo, que fazia parte de um grupo de pessoas que não eram nascidos na Espanha, eram os crioxos, que eram descendentes espanhóis, mas nascidos das Américas. Portanto, nutria um sentimento de apego à pátria americana. E esse sentimento, primeiro, despertou, foi a chama que despertou a emancipação da nossa gente, do nosso povo, né? Então, eu acho que é uma figura fundamental, importantíssima. E vamos falar só uma curiosidade. Copa Libertadores da América. Simão Bolívar, Sam Martin e Dom Pedro I. Por isso que existe a Copa Libertadores da América. Isso, isso, isso. Que muitos jovens não sabem o que chama Libertadores da América. Ninguém sabe o que chama Libertadores da América. Ah, Libertadores da América. Libertadores da América. Ah, sou campeão da Libertadores. Sou campeão da América. Quem é Libertadores? Os Libertadores libertaram a América das Garras Europeias. Muito obrigado. Uma questão do Bonifácio aí, que eu acho prescindível, que pouca gente conhece, Brasília. Brasília já foi... O Bonifácio era um cara que era... Ele estava, acho que... Pra frente, pra frente. Séculos, né? Todo o contexto histórico. O cara estudou, caramba, quatro. Abolucionista, indigenista, ecologista. Teve até o lance da reforma agrária que a gente comentou. E Brasília. Lógico que não foi projetada, mas ele já tinha ideia. Que, pô, Rio de Janeiro estava muito perto da... Sim, queria um negócio mais central. Muito perto da costa. Era muito fácil de ser conquistado, etc. Ele falou, vamos mudar. Você sabe que muita gente... A cara já que a história de... O fã do JK foi... O JK foi essa convicção. Essa ideia já vem... É que o JK e o Getúlio... E os dois eram fãs. E Dom Pedro I e Dom Pedro II. E eles deram continuidade... Eles deram continuidade no trabalho dele, tá? Você pega a história do Bonifácio e fala assim... Puta, vamos colocar a capital mais pro interior. Caraca, né? O cara... Uma coisa óbvia, né? Uma coisa óbvia, né? Estratégicamente falando. Porque imensões continentais, você precisa se mover. Lógico. Você deixa a capital lá. Rio de Janeiro. O cara vem, bombardeia a capital. Acabou. Acabou estrategicamente falando. E aí, isso daí nos traz o quê? A importância de estudar um cara desse pra entender o que nós precisamos melhorar nos dias de hoje. O que... A gente não pode mais fazer. O que deve se continuar. Então, por isso de entender, saber e conhecer as suas raízes, a sua história. E outra coisa. O José Bonifácio é um exemplo muito importante de que ser patriota, defender a pátria, não é só um discurso. É uma ação afirmativa. Tanto que ele foi, voltou. Humildemente. Eu até diria humildemente, porque é um cara que foi execrado no primeiro reinado, né? E voltou no segundo. E voltou no segundo, né? Humildemente. E depois foi expulso de novo por outros que quiseram tomar o lugar dele pra ensinar. Porque aí entra o papel do cidadão, o papel do patriota. Pô, legal, me fodi no primeiro. Voltei. Tô aqui, né? Ele foi lá e fez o que pôde, o que tava dentro do alcance dele. Patrioticamente falando, né? Eu acho que tem essa visão. Esse é o verdadeiro político que eu falo da monarquia. Ele trabalha com qualquer lado. Ele trabalha com situação, posição. Ele trabalha pelo povo. Isso. Existem 220 milhões de pessoas no Brasil. Ele vai trabalhar pelas 220 milhões. É isso. Que é a essência de um estadista. É a essência de um administrador. É a essência de um cara que estudou geopolítica sem saber que estudava geopolítica aqui na época. É, exatamente. É um cara diferenciado. Maravilhoso. Então, aí uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui sempre, né, cara? Pra gente terminar aqui, né? A gente levantou... Lógico, não foi só a gente. Você acha em qualquer lugar. Mas a gente levantou, graças a vocês, de uma maneira muito mais ampla. Levantou alguns personagens aqui. Foram as mulheres que nós falamos. Isso, se vocês quiserem, vai no podcast. Vocês vão ver todas as mulheres que foram importantes. Às vezes, na escola, você nem ouveu falar. E desse cara, né? José Bonifácio Andrade Silva, que também foi um dos caras mais importantes aí pra independência do Brasil. Então, sempre ressaltando aqui, a gente tá pra relembrar. Tudo que nós falamos aqui e no podcast, apesar de ser novidade pra você, ou não, lógico, né? Não mudamos nada. Só abrimos seus olhos. Tá bom? É isso aí. E eu queria agradecer vocês três de novo. Valeu. E agradecer todo mundo também, que ficou até agora assistindo a gente aí. Apesar que hoje foi rapidinho, esse corte aqui foi rapidinho. Falou? Valeu, gente. Não esqueça aí, hein? Se inscreva no canal. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.